O que é isso? 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 Eu estou muito feliz hoje, uma noite muito especial. A lua cheia saiu, não é, Biran? Saiu. Saiu para coroar a nossa estada aqui e essa conversa. Eu estou com o Biran, Pajé Biran, e também com a Arani. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Arani? Tudo bem. Obrigado, Pajé, por estar aqui, viu? Obrigado por permitir que a gente consiga bater esse papo e levar conhecimento para as pessoas, viu? Muito bem. Vamos lá. Biran, fala para mim um pouquinho, posiciona a tua aldeia. Sim, gratidão ao Cháus. É, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, como soubeira Rony Coim, eu moro aqui na aldeia, terra indian grápera do caos, que é o grupo Nova Aldeia. Então, primeiramente, nós estamos vivendo aqui nesse grupo, eu venho trabalhando assim, sempre praticando a nossa cultura, que é nossa fala, nossa pintura, nossa comida, nossa organização e o nosso nichipão e a união que eu venho trazendo. Sempre vem trabalhando essa parte assim, nós estamos com seis anos dessa batalha que vem trabalhando, vem articulando, de quarta a sábado. Aí a gente vem trabalhando mais quarta-feira, mais de cura, sábado, mais assim, ritual de alegria. São os dias de ritual que tem aqui na aldeia, quarta e sábado. Isso, quarta e sábado. Entendi. E aí, eu vou bater um papo com a Pajerani, porque você tá, ela tá te transmitindo muito conhecimento e tudo vem dela, ela é a professora. É a professora. Então, vamos lá, já volto contigo. Tá bom. Pajerani, me fala um pouquinho, conta um pouquinho tua história, conta um pouquinho desse dom que Deus te deu, como tudo começa, porque já são muitos anos ajudando muita gente, graças a Deus, né? É. Então, meu querido é com a Pajerani, eu moro aqui na nova aldeia. Então, eu batalho muito com os problemas, com a nossa causa de saúde. A nossa saúde, aqui nós batalha com conta própria. Algum dia, nós temos nosso recurso pouquinho, nós compro a nossa medicação da farmácia, a medicina, a feita. E maior parte, eu uso daqui, na minha aldeia, eu maior parte só uso o que é meu, a minha medicina. Tudo daqui que é plantado aqui? Tudo daqui, plantado daqui, foi inventado, que o Deus já deixou na terra, né? Que nós conhece, pelo nosso avista, que nós temos um grande conhecimento pra nós conhecer aquela nossa medicina, que nós nascemos com ele, nós, que nós somos Huni Kui. Uhum. Porque nós Huni Kui, é como os Huni Kui também, tem a medicação também a preparado. Já o nosso, ele é natural. Uhum. A medicina é natural. A gente vai pra floresta, você vai buscar com aquele teu conhecimento, traz, conhece. Aquela pessoa que tá doente, né? Muito sacrifício. Quando nós temos nosso recurso, nós vamos buscar medicação da cidade. Quando não é, nós vamos pelejar com o nosso, pra poder nós fazer nossa vida. Viver mais pra frente, com saúde, pedindo a Deus, né? É isso que nós fazemos aqui. A nossa peleja é isso. E você... E nunca nós tivemos uma ajuda aqui. E o que eu trabalho, ninguém nunca me auxiliou, e nunca disseram nenhum obrigado. Eu também não vou atrás. Eu faço só o favor, e agradecer a Deus, e pedir mais poder pra quem, que um dia vai me precisar mais. É só isso que eu levo minha vida, tempo todo aqui, batalhando com meus povos. É neto, é filha, é genro, é... E tá todo mundo forte aqui na luta. E todo mundo forte aqui na luta. E quando não tem jeito com a medicina da farmácia, vai na medicina da floresta. É, na medicina da floresta. E chega lá. E aí Birana, ela tá passando todos esses conhecimentos. Você tá falando que já são seis anos? Isso. E aí daqui é pro resto da vida. Então, assim, gratidão. Então é tudo que ela falou aí. E é verdade. E eu tenho conhecimento também que eu tenho seis anos de estudo, né? Então, nesse durante seis anos, eu venho conhecendo vários tipos também, pra que a gente vai por aquela doença que ela tava explicando aí, né? Então a gente tem medicina pra aquela doença, e a gente vai buscar aquela medicina, faz o tratamento com ele, até fica bom. Então nós, é por isso que eu venho trabalhando, eu junto com ela, venho aprendendo também esse ensinamento, como a gente pode curar qualquer um paciente. Sempre lembrando, gente, não fique focado no físico, né? Tem uma parte espiritual que precisa sempre ser curada. Se não, chega no físico, o problema, a doença, ela se manifesta, né? Então a gente tá aqui pra curar o espírito sempre, evoluir, crescer e por aí afora. Hoje nós temos uma situação muito especial, que eu quero compartilhar com vocês, que eu tinha um sonho muito grande. Muitas pessoas já sabem, estão compartilhando e estão fazendo esse sonho que hoje se torna uma realidade. Que era ter um coca lindo, assim, como o de vocês. Esse teu é de gavião real. Isso, esse meu que é de gavião real. Então esse coca aqui, ela não é de qualquer forma para usar ele, nem qualquer pessoa também. Só usa ele pra quem tem conhecimento e o estudo dele. Então ele só traz uma coisa de cura, de busca de experiência, né? Que ela só voa bem alto também, ela só procura esses árvores mais grandes, né? Então pra isso que ela tem muita energia, tem muita cura, tem muito conhecimento do que a gente vem trabalhando e do que ele vinha buscando conhecimento dele, como ele vinha vivendo. Aí, gente, o Dharani é de que pena que é? É de Arara. Então já é diferente, é outro, é outro. Então aí, eu, obviamente, tô muito feliz de estar podendo, nesse momento, consagrar um coca. Que vai simbolizar um pouco da nossa conexão, toda essa simbologia de tudo que eles estão falando, essa energia vai carregar lá pra mim. E realmente é um sonho, é um negócio que eu tô muito feliz. E aí, como que funciona essa consagração? Pra vocês entenderem que tudo é simbólico, que tudo tem um porquê, que tudo tem uma energia embutida ali. Então, explica como que funciona essa consagração. Olha, essa consagração, ela serve de cura, ela serve de aprender e buscar conhecimento e trazer aquela experiência, com aquela força, com aquela cura. Tipo, um professor também, que ela tem um ensinamento que vem ensinar pro cara aprender. Então ele é um tchaná também, é um pássaro que a gente conhece. E, mesmo assim, serve de alimento e serve de uma... A gente conhece como artesanato, né? Que a gente faz, aí dá o nome de coca, né? Então, pra isso, esse coca, ele é muito importante. Você só vai usar na hora que for fazer o trabalho, né? Participar qualquer um cerimônia, que é o ritual, o terreirão. Então, a gente o usamos pra gente mostrar conhecimento dele. Pra dar força e energia no trabalho. Então, o conhecimento, e ela voa muito alto também. Então, assim, essa é a importância do coca. Você não pode simplesmente usar porque é bonito, bacana. Não, tem um significado, um simbolismo muito grande. E aí, quando você usa essa peça consagrada, como um batismo, como, né, uma... Enfim, um batismo pra carregar energia nesse objeto. E quando você vai usar, você vai atrair tudo aquilo e por aí vai. Então, vamos lá. Vou deixar vocês trabalharem agora e vou ficar aqui curtindo. Ah, e deixa eu só falar uma coisa. Não posso esquecer. Vai ser o meu coca e o coca da grá. Porque a união de um homem e de uma mulher faz a diferença e faz a força. Então, esse também é um presente que eu vou deixar pra ela com muito amor e carinho. E ela tá vendo o rostinho de vocês e vendo esse momento. Obrigado, Miran. Obrigado. Prazer. Obrigado, Miran. Obrigado, Miran. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Gratidão, viu? Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Miran. 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 Então, Thayné, fui batizado nesse momento, né? Fui consagrado pela reza, que é a mesma coisa que eu falei do Pocó, que é o mesmo jeito. É a mesma energia, a mesma força e a mesma experiência. Então, agora está consagrado. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Um momento que eu não vou mais esquecer, viu? Tá bom. Está guardado na alma, no coração, no espírito. É verdade. Obrigado. Obrigado. Gratidão. Você vai ajudar o seu trabalho, né? Que você vai trabalhar com o poder desse coca, que vai lhe ajudar bastante. Você vai ver o seu resultado, viu? Você vai buscar aqui uma energia muito forte aqui dentro de nós. Esqueçamos Rony Cunha e Caia. Dani e Rony Cunha batizam o seu coca. Primeiro dia que vocês vieram, foi bem recebido. E poucos dias que vocês estão demorando. Mais dias demorados, nós vamos conversar mais, conversa mais melhor. Nós temos nossa medicina aí. Até agora, no fim, eu estava aí tomando banho, né? E pegamos mais de fumação. Uhum. Eu não estava esperando você e vocês chegaram, né? Então, pegaram nós na flagamente. Foi só isso. Muito Rauch. Rauch, Rauch, Rauch. Sim, por favor.